MÁXIMUM COUP Com o Renan Mantari Fala aí galera, tudo tranquilo Com o Paulo Cesar também E aí rapaz, tudo em cima? E com o Kassio Emidei do fundo que vai jogar as próximas missões Fala aí galera, beleza? E o japonês aqui que tá pegando o cara pelo cabelo E finalmente a gente vai conseguir fazer esse copy dessa porra Que a gente tá faz tempo fazer e não conseguimos Conseguimos agora É o seu Miyagi, olha lá o seu Miyagi Seu Miyagi Me ensina o Karate Ah não cara Sujou toda a parede ali rapaz Que nojinha Me ensinou na parede aí, sai daqui Ó o Fidel Castro aí ó Olha só o Kassio chegou ali e salvou o cara rapaz Vamos lá, vamos lá rapaz Olha só ele é careca Eu invadi o jogo de vocês Ah rapaz, tu é o cara então Olha só a arma ali do lado Me deu meu cabacete Ah o Kassio gostou lá, tem pistolas Opa O cara fica lá do trás do jogo aqui Quem pegou a arma? Eu peguei, te fode Eu peguei Ó o Paulo, botei um monte de gente Ó o Guilherme, fala mais perto do microfone Eu tô perdido e eu não sei o que fazer Vamos lá Nossa cara, que porra é essa aí? E já me atiraram no chão É Como que é perto aí pra reviver nessa porra? Não me lembro Aperta meu pau aqui, daí pra isso eu levanto Vai tomar no seu cu então Só pensa em bichice né cara, viadice né cara Pessoal vão certo Ah eu vou cair também Me ajuda aqui rapaz Olha aí, os dois deitadinhos juntos aqui Ah caí também, caralho Porra Eu também quero metrador Dei um tiro na... Opa, atirei no amigo Não sei que é matão dos caras dele Isso que é amigo aí, certo Olha, peguei aqui a bioneta Não, porra Ai caralho, caí de novo porra É o botão que aperta pra reviver Pelo amor de deus Chines, abraico Sei lá que porra você é Fica parado aí que eu vou ter que te dar uma injeção na sua bunda Se não vou errar eu vou aceitar no seu lugar aí rapaz Ai rapaz Não fez o cruce de... Olha eu... Eu não sei enfermagem Eu sou japonês, eu tava aqui Galera eu saio correndo tudo e me deixaram passar Último que chegar a mulher do padre Eita caralho, eu acho que você ia chegar Olha ele Que foda uma louca aí O tiro não mata não essa f*** esse tiro demoníaco Queira, olha o tiro Ô meu Pô deixa os fracos na frente Que é o seguinte Depois no final que é o suporte Deixa o pau ali na frente Beleza Peguei uma bioneta aqui cara Agora é era Olha só também meu amigo aqui O sargento Vamo lá subzero Vamo lá subzero porra Vamo caralho Pega Eu não consigo correr porra Caralho se f*** Olha os japonês aí cara Os kamikazas aí Os kobayashi Shippuden Será que porra é essa? Shippuden 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 É É que nem botar o Ah Toma cara Que nem misturar Sakura Cardcaptors aí com um Pokémon Vai tomar no cu Matei meu companheiro daqui Toma filha da p*** Ô meu Tô matando meus próprios companheiros Acho que vai ficar na boa aqui Atira nos que tem farda branca Também eu tô na frente do um aqui Eu vou atirar no Guilherme que tem farda rosa Ou vou morrer porra Porra tá difícil hein cara Acho que quanto mais player mais difícil Caralho tá terminou filha da p*** Ah fica paradinho aí que eu vou dar uma gestãozinha Ui toma gravadinha Tira o gestãozinho Pera só Toma filha Vai morrer a faca trouxa Vai morrer a faca Eu tô totalmente perdido Ah Toma Ihuu Vamos ver Quem é os PVP aí p*** Os PVP os PVT PDT PMDB PSC PCC PMDB Eu tô perdido Ah filha da p*** Que vamo que vamo Vamo logo Luzá Ei Sai da frente Eu só vejo o Mantaro querendo dar injeção aos caras hein Ai eu adoro Adoro ficar Olha o céu chamando ai Oh Chamando os maços dele Oh p*** Caralho é isso Cê jogou uma bomba ali de De uma bomba de Olha aqui caralho Tá chegando aqui todo do lado ai Não mas aquela bomba foi os japoneses Caralho por resto Ah o cara ia te cravar na bunda Aqui rapaz Tô dando matando todo mundo aqui Vocês calam suas bocas Ah granada Sai o capítulo Atrás de vocês ai se liga ai seus cabeção Não cabecinha Qual o botão que joga granada sei lá Tô perdido aqui Tô botando no meio do mouse BOTATAAA AAAAAA Caralho 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 Toda essas pistola que apareciam né Cássio Pô não da pra dar um bagulho aqui de Crys e tirar essas armas ai Usar mano no switch Maximum armor Uma Uma filha da p*** Toma p*** na perna Tu vai ver Paulo Tu vai ser trollado no COD também Ai toma dupe Com certeza vai ter outra p*** Com certeza vai ter outra p*** Com porra sai capeta Não vou morrer Olha o carro me atropelou AAAAAA Não cara Não que ser ele Não que ser ele Ah velho Não acredito Ah começando aqui Já começou a p*** Já começou a p*** dele Ah lá foi Olha lá Sai da frente ai que vai ser atropelado ai Sai da frente que vai explodir Ah o Paulo vai vai ali atraso Olha o fogo Vai queimar o teu rabo ai É o fogo da bunda dele É o fogo da bunda dele Que ele ta com fogo no rabo Puto que parou vou morrer Ah granada Quem é que tocou granada Tá o que são da jogo de segunda guerra Ah é coisa É coisa muito louca Quem não gosta de segunda guerra mundial rapaz Os p*** que gosta de guerra mundial Ah é que são f*** Só não gosta de guerra de segunda guerra Quem nunca teve nela Puta caí Pera ai Cé Eita caralho Caí Outra ali que eu salvo aqui Ah Salvo ai que eu tenho mais pontos ai Ah Porra tira em mim não Eu sou chujapo do caralho Fai da p*** vai fazer torcer do Toshiba Eh Sony Vamos Ai meu olho Obrigado Fai da p*** morro P*** Ah Essa arminha aqui é uma b**** que eu peguei aqui P*** 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 Tá um tiro só Tá Isso ai Ô meu to perdido aqui no bagulho aqui ca To dando tiro Que uma arma f*** C*** 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 Onde Tô mais P*** Tá sai fora daí sai fora Pegou a bomba ali já, né? Ah, corre daqui, corre daqui, corre daqui. Pô, caralho. Agora a gente tem que ir lá no barco lá. Ai, caralho, tô tomando tiro. Ô, meu, olha só onde que eu tô, cara. Desce aqui, desce aqui. Desce aqui. Ih, caiu, o Guilherme caiu, o Guilherme caiu. Caiu aqui, o bagulho caiu. Caralho, velho. Que boa é essa? Ai, meu Deus. Caralho. Espera. Que isso? Pô, meu, parecia um kamikaze aqui, um samurai e o... E o Vegeta, velho. E o Vegeta. É, meu, tá louco. Parece um samurai Jackson. Morre, Mr. Satan. Liga essa cobra. Samurai Jackson. Vou te comer. Vou te comer. É, é uma limbo. Onda burá ali, rapaz. Pô, te fez rapidão a missão, cara. O bola é o da bunda. Tô pirocado, né? Não, 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 não. Vamos agora, se eu virar, é aqui. Vem cá, cita a minha olhada. E aí, rapaz, tu tranquilo? É. E aí, foi a primeira missão. Só um palha abração. Com o epic feio do Paulo, pra variar. Ele deixou-se atropelado, porque o fogo na bunda dele tava muito forte. Não. Sim. Não. Sim. Sim. Isso aqui é uma conspiração contra mim, porque eu sou um cara muito legal, não sou a pessoa amiga, que vocês não são, então vocês têm inveja da minha pessoa amiga. Aê, retornamos, vamos lá, agora é da França. Segura pra você. É na Littler Resistência. Não, não é da França, não. É, impelido. Olha só, como é que eu sou, Sam? O Paulo aqui parado, o Guilherme aqui do meu lado, o Seca atrás aí, sai de trás aí, Sam. Ih, é, é, vai deixar o sabonete cair aí, cara. Seja o sabonete cair aí, já era aí, velho. Ô, o Seca, vamos contar a história do... Ô, o Paulo ali tá sendo encorchado pelo Guilherme ali. Olha o Guilherme ali, ó, tá, meu irmão, olha a minha. Mexer na cintura ali, ó. Rebola aí, Paulo, rebola aí. Rebola aí, Paulo, rebola aí, tu que é funkeiro do Rio aí. Contar uma história. Contar uma rebolada aí, ó, o Guilherme tá tranquilo, te dá uma encoxada legal, velho. Não deu uma baixadinha, legal, não. Olha aí, ó, baixadinha aí. Olha, olha lá o Renan também, olha lá. O Paulo tá todo molhadinho. É, eu tô molhadinho. Não tá não, o Paulo tá do meu lado. Que f***. Ô, o Paulo deixou o sabonete cair, ó. Olha, olha a encoxada do Guilherme ali. Olha o Guilherme aqui. Essa porra não vira, vou nem, vou nem, vou nem. O Guilherme não vai deixar eu sair aqui de dentro do barco, cara, porque ele é missão. Ah, é. Guarda, guarda. Guarda aí, não. Não fica com o guri de f*** aí. Agora você vai lá pro lado, mata todo mundo e corre pra lá. Tá bom, né? Aquele filho da p***. Tá, vamos nessa. É valendo que o Cassius, quando você viu, ele levava um saco de sabonete pro chuveiro pra ficar jogando um sabonete. E daí você já sabe o resto. Eita. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Fui eu agora dessa vez. Pelo menos mais um pequeno tá morrendo. Eu estou ferido, eu estou ferido, eu não vou morrer. Eu sou viado, velho. Seu puto, muito puto. Tem que matar os caras daqui. Exatamente. Chamei o Air Support. Chamou? Chamou o Samui também. Olha lá. Chamou o Air Support. Nossa, velho. Vira, caralho. Ihuu. Eita, destruímos um bagulho aqui e morreu. Agora sim dá pra invadir, vamos lá. Agora sim dá pra invadir. Os caras correndo lá. Ai, ai, tá gelado, tá gelado. Ai. É, vamos lá. Cadê vocês, cara? Tô perdido. Tá, tá lá na frente, né, Grang? Onde você vai, Celso, gente? Os caras correndo, que viagem. Vamos subir, vamos subir. Olha. Olha lá, fica tudo fraquinho, tudo fraquinho. Toma na cabeça. Toma na cabeça. Ô Cassio Fala Tá segurando muitas pistolas aí, é? É, fazia tu segurar a mim, otário Adora na pistola O Cassio falou que queria vir no Rio pra ver as pistolas do Rio É Os caras, os caras, os caras, os caras Os caras, os caras, os caras, os caras Os caras, os caras, os caras, os caras Morre, morre merda Ai carai, tá dando tiro aqui Puta que pai, quase morreu Baixa, baixa, baixa Quer que eu que eles dê beijo Ah é, seria melhor Gente maleducada Que nem velho falando maleducada Não sou Na cabeça Bah, dei um tiro aqui e ganhei um pontinho Pô, a granada é minha aqui, cara Olha lá, daqui um pouco tem o jogo do Grêmio Meu Deus do céu, socorro, eu tenho que escutar o jogo do Grêmio Ah, vai te f***** Tem o jogo do Grêmio, cara Cadê o Cé? Tem que reviver um ali ó VAMO CÉ Revive porque tu que vai me reviver agora Outro é regente, caiu também Ah, pensei que ia morrer ali, cara Calma rapaz, nós somos amiguinhos Tem um tiro no meio do... Ó o Banzai, o cara gritando BANZAI Aham Toma fila Já parou BANZAI BANZAI E hoje eles são BANZAI Daniel-san, BANZAI Agro quer aparecer É palhaço Toma tiro na boca Olha o tanque, olha o tanque Ninguém lembra do Daniel-san BANZAI Nego só lembra de pistola né, Cássio Hum, ta falando demais de pistola hein, cara É Toma Porra Porra, ta aparecendo um cara aqui de tudo que é lugar Eu to meio lagado, cara Quem? Eu 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 dou tiro nos caras e eles não moram Demora um tempo Tu é um puto, só por isso É, porque teu servidor é bugado É um puto do caralho, fodido Ei, 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 calma aí Calma, calma, amiguinho Calma nada Calma, amiguinho Eita, granada, granada, granada Eita, caramba Alguém me revive Ai, caramba Alguém me revive Alguém me dá um copo de cerveja aí ou um reggae boo Porra Levanta aí, meu amigo Obrigado Ajuda aqui, Ana Aqui, aqui, aqui Os candidatão aí, o tomatão geral aqui Estou revivendo aqui, a injeção da bundinha Vira, vira Toma Não olha Não olha que dói mais Ô meu, eu quero... Eu preciso de outra injeção Não é por nada não, hein Muito obrigado a esse, né Eu preciso de outra injeção Porra, velho Os caras tão mirando só em mim esse bando de viado Já vem aqui pra baixo aqui, ó Vou morrer aqui acima Entra aqui, entra aqui, ó Vou ficar só devagar demais, rapaz Oxi, entra e manhinha Oxi, entra e manhinha O que que to fazendo aqui? Eles são demorados demais, ó O que que é isso? O que que pariu? Vamo invadir! Vamo invadir! Vamo invadir! Vamo invadir a sua praia! Pera aí, vamo invadir a sua casa da praia, né, velho? Toma Sobe, viado Vamos sair! Posso? Toma! Chupa a bala! Ae, Matari, velho Que isso, mas é? Que isso? Entra na arma ali Ah, tu já tá na arma Aquele tank é nosso amigo ali? Qual é que é nosso tank? É nosso amigo? Sei lá, pergunta aí, ele é amigo! Uai, eu dei um tiro novo! Eu dei um tiro bem onde eu falo, sabe? Se ele te responder, depois ele é teu amigo Quem é que pergunta a empresa que fez o GTA? Ae, se eles saberem, a gente já sabe Marquei ele, vai vir o Iris Sport agora Eu até vou ficar olhando Nossa, mãe Gente 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 o que o que o que ele me assou? oh, do que o que ele me assou? oh sim, bravinha Matei o cara Matei o cara, coitado Olá, olá, tudo bem? Tem alguém aí? Olha só, acabou a missão Então é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado Nosso novo detonado de COD 5 World of War Deus considera os seus sinais aí Beleza, valeu, muito obrigado aí Não esquece de apertar no joinha, gostei, compartilhar o vídeo Se quiser Pode fazer tudo isso de uma vez só Posso fazer filosofia? Não vai dar tempo, favorita o vídeo aí galera Um abração e até o próximo vídeo